Fala Geeks, tranquilos? Finale da quarta temporada de The Boys sem título revelado. The Umbrella Academy inicia gravações da última temporada. A lista terminal é renovada para a segunda temporada e terá série derivada. A Casa do Dragão segunda temporada deve estrear a partir de... Quando? Você vai saber nesse vídeo. Dobradinha The Last of Us. Fã encontra erro em cena do episódio 6 de The Last of Us. Erro gritante. E brincadeira de adolescente deu prejuízo de 260 mil dólares de prejuízo. Então é disso que a gente vai falar no especial Giro de Notícias de série. Roda a vinheta, editor. E aí Geeks, para não interromper o vídeo de vocês, comenta aí abaixo qual dessas notícias mais te impactou. Comenta aí enquanto for assistindo. Sem mais enrolação, vamos lá. Número 1, finale da quarta temporada de The Boys tem título revelado. O retorno sanguinário de Billy Bruto, Capitão Pátria e companhia ainda não tem data, mas está cada vez mais próximo. Criador e showrunner de The Boys, Eric Krip, revelou o título do episódio final da quarta temporada, que promete ainda mais banhos de sangue. No Twitter, o Crypt postou a capa do roteiro no qual lê-se Assassination Run, ou, em tradução livre, série de assassinatos, ou corrida de assassinatos, né? As duas são empolgantes, né? Coloca aí na tela, Felipe. No novo ano, a equipe de Bruto precisa lidar com a ameaça de Victoria Nielman, ainda mais poderosa como vice-presidente dos Estados Unidos. Como se fosse pouco, ainda o Capitão Pátria mais pirado do que Luka, com apoio popular e com seu filho que deu aquele sorrisinho no final que parecia o Coringa, né? As três primeiras temporadas de The Boys estão no streaming do Amazon Prime. Vai lá, assiste de novo, eu já assisti mais de duas vezes. O Jack Cage, o Eric Morite, o Cal Uber, o Anthony Star, todo mundo vai estar de volta. Número 2, The Umbrella Academy inicia gravações de última temporada. A hora de dar tchau, se aproxima. As gravações da última temporada de Umbrella Academy já começaram. A série da Netflix, baseada na HQ de Geralt Way, em parceria com o brasileiro Gabriel Ba, vai acabar no quarto ano. E aí, tá triste? Tá feliz? Pelo menos a terceira já dá a caída, na minha opinião, né? Poderia ter terminado na segunda, mas vamos terminar com chave de ouro. A novidade foi revelada pelo perfil oficial da produção, com uma foto que reúne o elenco principal, composto por nomes como a Elid Page, a Aidan Gallinger, o Tom Hooper, a Amy Raver-Labton e o Robert Schreer. Com seis episódios, vai ser curta. A quarta e última temporada de Umbrella Academy não tem ainda a data de estreia definida, mas se inscreve no canal, bate no sininho, a gente tá aqui todos os dias, né? Eu e a minha equipe pesquisando, mandando vídeo aí. Com certeza, quando sair a data e mais novidades, você vai ser aí informado, você sabe. As três primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix. Número três, a lista terminal é renovada para a segunda temporada e terá série derivada. A lista terminal, série de ação estrelada por Chris Pratt, nosso querido senhor das estrelas de Guardiões da Galáxia, foi renovada para a segunda temporada pela Amazon Prime e ainda ganhará uma série derivada. Baseada no livro homônimo de Jack Char, a trama segue o fuzileiro naval James Reese, que se vê mergulhado em uma conspiração perigosa após sofrer uma emboscada durante uma de suas missões, expondo segredos obscuros de sua agência. Eu gosto do Chris Pratt, ele faz um papel meio cômico ali em Guardiões da Galáxia, mas a gente viu ele na trilogia nova ali, relativamente nova ali do Jurassic Park, e agora nessa série, então ele é muito bom de ação. A primeira temporada foi ao ar em junho de 2022, e teve recepção morna entre os críticos, mas se saiu bem o bastante na audiência, tanto é que está tendo uma renovação. No Rotten Tomatoes é possível ver essa disparidade na prática, hoje a média está mais ou menos ali muda toda hora, a crítica é de 39%, enquanto a média de avaliações dos espectadores é de 94% positiva. O lado do público falou mais alto, já que além da renovação, o streaming também aprovou uma série derivada que será focada no passado de Ben Edward, personagem de Taylor Crisch. A trama do novo projeto seguirá os primeiros dias de Edward, como um paramilitar da CIA. Ainda não há previsão de estreia para o novo ano de A Lista Terminal, e nem para a série derivada que segue sem título, mas fique esperto aí que nos próximos vídeos aí, a gente vai trazendo novidades. Número 4, A Casa do Dragão, segunda temporada, deve estrear a partir de junho de 2024. A segunda temporada da Casa do Dragão só deve estrear a partir de junho de 2024. Ao menos é o que deu a entender o CEO da HBO, Cassie Blois, em entrevista à Vai Wright. Durante a conversa, Blois afirmou que é um bom chute afirmar que a série não poderá ser indicada ao Emmy de 2024. O prazo final da estreia das séries, que podem concorrer a essa premiação, é de 31 de maio, o que coloca uma estreia a partir do mês de junho, sendo ali o mais provável. No entanto, o executivo afirmou que a periodicidade das temporadas não é uma prioridade no processo de produção. Nas palavras dele, minha filosofia é de que um bom roteiro vem em primeiro lugar. Não estou fazendo isso baseado em querer ter uma série por ano, duas por ano. Quero produzir de acordo com os roteiros que nos empolgam. A Marvel teve esse problema, né? Está até diminuindo o ritmo de séries para duas por ano. Esse ano vai ter ali o Loki e vai ter Invasão Secreta. Antes, salvo engano, era de quatro a cinco. Também tem as animações que não entram nesse cálculo, mas estão reduzindo a velocidade para focar na qualidade. A Casa do Dragão acompanha o rei Viserys I, sua primogênita princesa Rhaenyra, o tio da menina, o príncipe Daemon, no caso. Além dessas três, a Rhaenyra Valerion, esposa do rei, que casou com o Lorde Coliris. Lembrando que a gente fez toda a cobertura da primeira temporada de A Casa do Dragão, tem aqui a playlist abaixo, aqui na descrição do vídeo, dá uma olhada lá antes de estrear a segunda temporada. E óbvio, né? Bate no sininho aí, porque novidades de Casa do Dragão todo mês tem, e aí você fica esperto. A primeira temporada completa de A Casa do Dragão está disponível na HBO Max. Número 5, dobradinha The Last of Us. Fã encontra erro em cena do episódio 6 de The Last of Us, erro gritante, e também, né, um fã, ali, digamos assim, causou um prejuízo milionário. Vamos começar aí primeiro com o erro gritante, né? The Last of Us é uma série com muita qualidade técnica, nenhum espectador duvida, né? Inclusive, recentemente aí, a gente colocou a análise do último episódio, depois dá uma corrida lá. Contudo, a produção da HBO cometeu uma baita, né, um baita deslize, e deixou a equipe de filmagem aparecer em uma cena do episódio 6, exibido ali, no dia 19. O erro foi notado inicialmente por um fã, que foi ao Twitter, óbvio, alertar o criador da série, o Neil Druckmann, e posteriormente, o equívoco também foi reportado por alguns veículos ali, né? E já foi, inclusive, né, isso que é o mundo digital, né? Já foi apagado. Se você assistir hoje o episódio, você vai ver que já foi apagado isso aí, né? Mas a gente tá colocando a foto aí. No trecho, o Joel, o Pedro Pascal, e a Ellie, a Bella Hanson, está a caminho de Jackson, onde os protagonistas finalmente encontrarão o Tommy, que é o Gabriel Luna. Eis que, então, eles atravessam uma ponte completamente tomada por neve, em uma belíssima sequência de takes, diga-se de passagem, e é nesse momento que na lateral esquerda da cena é possível ver alguns membros da equipe de filmagem andando ali. Então não eram infectados. O acontecimento lembra o incidente do Starbucks na oitava temporada de Game of Thrones, outro mega sucesso ali da HBO. Então apareceu um copo do Game of Thrones, do Starbucks lá no Game of Thrones, né? Ou já tinha Starbucks naquela época. The Last of Us, né, foi exibido ali todos os domingos no HBO. Você pode assistir ali a primeira temporada inteira no HBO Max. Vamos agora pra segunda notícia gritante. The Last of Us, brincadeira de adolescente, deu prejuízo de 260 mil dólares. No ano passado, a produção em The Last of Us passou por um verdadeiro sufoco durante as gravações. Acontece que um adolescente decidiu dar um sustinho na equipe apontando uma arma de airsoft para o set. Encarnou o Joel. Na ocasião, o jovem apontou o rifle de uma janela no segundo andar de um prédio em Oates, uma pequena cidade ali de Alberta, no Canadá, e um juiz de Calgary relatou que assim que um membro notou a cena, a produção interrompeu as gravações de uma cena crítica, de uma cena importante, e de acordo com o promotor, né, a situação fez com que cerca de 300 profissionais se escondessem por mais de uma hora. A brincadeira do jovem rendeu um baita prejuízo para a série da HBO Max que perdeu mais de 50 mil dólares em salários, que dá ali mais ou menos, acho que até falei real, dólar, enfim, não importa, vai se converter ali 50 mil dólares, vai dar ali em torno de 300 mil reais. O adolescente identificado como Reese Walden alegou que estava usando a mira para ver melhor as gravações da distância, ao invés de um binóculos ou um rifle, né, contudo, o incidente afetou uma cena do primeiro episódio onde um carro da polícia e uma caminhonete colidem, né, explode, a gente viu, e a intenção não foi, obviamente, atrapalhar as filmagens da série, alegou o advogado ali do delinquente, né, e a produtora executiva Rose Lan afirma que por conta da situação, a equipe de The Last of Us conseguiu registrar ali, gravar apenas uma tomada, ou seja, grava e deixa do jeito que está. Comenta aí abaixo então se você gosta desse tipo de giro de notícias temático, hoje foi de séries, e lembra de bater no sininho para não perder nada, estamos aqui todos os dias. Te vejo no próximo vídeo, até logo.